Este acidente foi registrado na esquina das ruas Fernando Fraron com Dosolina D'Ajus no bairro Fraron, em Pato Branco. A violenta corisão envolveu a caminhonete Hilux e este Gol, provocando danos materiais de grande monta nos dois veículos. A caminhonete teve os airbags acionados. Segundo informações, o veículo Gol cortou a frente da Hilux, que trafegava pela via preferencial. Com o impacto, a Hilux subiu no barranco e o Gol parou sobre a pista de rolamento após ser arrastado por alguns metros. A condutora do Gol, uma mulher, foi socorrida pelo SAMU com suspeita de fratura na perna e conduzida à UPA. Os veículos foram liberados para os proprietários para a retirada do local do acidente.